Música 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 Chambra, já não posso avançar Temos queプo um procurador Vitor juntos até o tempo de noite Temos queプo um procurador Temos queプo um procurador Vitor juntos até o tempo de noite Tem um tempo pra trazer Temos que ز интер a virar Vitor juntos até o tempo de noite Assob'RE karta sebenamos Temos que p Nueva Temos que ao passo sagrado Ou brilhante foi quando chegou-me Vi a um tipo de caça É uma vez que eu no mon finally É uma vez que eu no sabão Será uma vez que eu não fui Tô na minha vez que eu não fui Mez como a nossa vida Essa é uma vez que eu não fui É uma vez que eu não fui Essa é uma vez que eu não fui Se que eu não fui Um DJ Kuro de Bicharbone Mbualamanyuabedangue,chambaburandleng,inyorkoubermejumum,yapariyendo jacob Dabababulo klikele,parababulo klikele,oh Dabababulo klikele,savanna nazemi kiangma Savanna nazemi bo adenialtegoa ditimantowa Dababano kankoubi bo adenialtegoa ditimantuba do que você найти de cavalcão eu vi a estra é uma de uma com essaandra com essa pneumonia casa com essa na na Não há uma pessoa que eu quero dizer, para mim, 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 para mim. Você está aqui. Então, eu não quero viver. Eu estou falando mesmo. Eu quero dizer que eu quero dizer mesmo, eu quero comprever-me. E quem viu o meu filho, ele perveru ele mesmo Eu tenho uma liva de uma dígula, ele piondeu a sabão Uma dígula de Bapato, ele ficou com o futebol E lá-bas, você vê quem é quem? E quem tem uma dígula? Eu tenho um pão de mosquê, todos os togolais Lá-bas, você vai me roubar, é isso É isso que você vai me roubar Lá-bas, você vai me roubar É isso que você vai me roubar Lá-bas, você vai me roubar Essa venda na semana, não é a lei Essa venda na semana, não é a lei Ele fica sempre aqui, teme na semana Ele fica sempre aqui, ele fica no rock Ele fica sempre aqui, ele fica no rock Ele fica sempre aqui Ele fica sempre aqui Ele fica sempre aqui Ele fica sempre aqui Lá-bas, você vai me roubar É isso que eu vou te colocar Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A wana gurubu naseme, a wana gana naseme Binti mantuba, binti mantuba, sapeco eu não dê em laí lévido Lebo sefa babigo, lebo sefa babigo, sapeco eu não dê em laí lévido A wana gurubu naseme, binti mantuba, sapeco eu não dê em laí lévido Amor ita man tuba ita man tuba ita man tuba me merda he lébido granser adjoas depuis bétiers Nabis Driguan Il nasiro Il perveu lui-même Il l'a refrappé Yes Les concorrains, allons-y Et qu'il fait morrer Les concorrains, allons-y Et qu'il fait morrer Sous-titrage ST' 501